Olá minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra falar sobre promoções Entender o segredo dessas grandes promoções, dessas redes de franquia, desses restaurantes famosos E como é esse tipo de promoção pode ajudar no seu negócio Então vamos entender tudo sobre promoção, bora pra esse vídeo, já deixa o like aí, capricha nesse like Que eu tenho certeza que alguma promoção aí vai se encaixar no seu negócio Gente, o vídeo de hoje é pra ensinar a vocês como fazer uma promoção, tirar a vantagem dela, ser lucrativa E por quê? Qual o objetivo? Eu vou dar vários exemplos mostrando as grandes redes fazendo E até os pequenos fazendo promoções que com certeza uma vai se encaixar no seu negócio E assista até o final e me conta quantas promoções você já fez ou tá fazendo, como que tá sendo aí Escreva aí nos comentários, hashtag tô arrasando E se você já fez ou não fez nenhuma promoção, tá aí, não sabe como fazer, hashtag agora vai! Mas antes de a gente começar a fazer qualquer promoção, a gente precisa entender a base da sua promoção O primeiro passo é você definir o objetivo dessa promoção Por que que eu vou fazer? É pra lançar um produto novo? É pra gerar meu estoque? É pra atrair clientes? Por que que eu vou fazer essa promoção? E mais importante é ter data de começo e fim da promoção Não tem coisa mais chata que aquela promoção contínua O cliente não sente aquela coisa assim de estou tendo vantagem Olha que promoção, preciso comprar isso, né? Que tá com preço interessante Então por isso que é importante colocar a data de início e fim da promoção Olha esse exemplo aqui do Burger King Colocou aqui 6 hambúrgueres por 15 reais Convenhamos, será que tem lucro? A gente sabe que às vezes não tem um grande lucratividade com esse tipo de promoção Mas qual que é o objetivo dessa promoção? É encher a loja, vamos colocar o máximo de pessoas Porque a pessoa vai vir comprar esses hambúrgueres Ela não vai comprar 6 hambúrgueres sozinha Ela vai vir com um amigo ou dois amigos Vai comprar refrigerante Então o objetivo é encher a loja Atrair os clientes na loja Então, ó, e outra, tem um detalhe ali de quando vai ser a promoção E é só aquele dia, ou se vai ter mais uma semana, quando vai ser Então, olha esse exemplo bem prático aí Que te ajuda a entender como que funciona o objetivo dessa promoção E o segundo passo da sua promoção é quem você quer atingir Quem é teu público-alvo? Qual o canal que eu vou me comunicar com essa pessoa? Onde tá esse cliente que eu quero buscar? Vamos ver o exemplo aqui da Cacau Show A empresa fez uma campanha focada para mulheres E olha só, gente, chocolate, quem consome esse chocolate? Essa promoção, vou levar você para Paris Às vezes o homem vai passar e não vai observar Mas a mulher com todos esses detalhes, esses tons pastéis Isso atrai o público feminino Então foi bem definido qual o público que eles queriam atingir Então, vemos como é importante a gente saber Qual o objetivo, para que eu vou fazer essa promoção e para quem? Pronto, agora você já tem a base e aí é só começar a fazer a sua promoção Vamos ver alguns exemplos a seguir que vai te ajudar e o porquê que a gente faz esse tipo de promoção Promoção para girar estoque Vamos para o exemplo que é mais rápido, né? Olha que legal essa promoção da Sub O barato do dia, tem o Mac oferta Vários estabelecimentos fazem esse tipo de promoção Por quê? Esse tipo de promoção faz que o estoque gire mais Que as pessoas conheçam mais seu produto De repente você não ia pedir esse sanduíche se não estivesse na promoção Mas como ele está baratinho, eu vou tentar, eu vou experimentar, né? Outra promoção que eu acho bem interessante Que até aqui, vou mostrar o exemplo da Sub Que você compra um, leva outro Essa promoção é super legal para você pegar aquele estoque que está encalhadinho Ou aquele estoque que está próximo do vencimento E aí você consegue vender esses produtos, né? E o que é mais importante Nada de vencer, produto vencido, né? Próximo do vencimento, ok Mas nada de produto vencido, né? Ah, não, 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 não Promoções de combos Esse aqui é regra mundial, né? Todo mundo que faz lanche tem que criar combos Mas qual que é o objetivo do combo? É você aumentar teu ticket médio Ah, é importante você conhecer a tua margem Isso é extremamente importante Eu já fiz vídeo aqui de precificação Vou deixar o card aqui para vocês fazerem corretamente Conhecer os seus números Olha só que legal essa promoção aqui do McDonald's Você escolhia dois combos e ganhava o McLunch Feliz Que é isso, é muito convidativo para quem tem família, né? Que tem criança E aí você fez com que a pessoa comprasse mais produtos O combo, isso ele te ajuda muito a aumentar o ticket médio Mas é importante você conhecer o valor de cada item lá corretamente Para colocar aquele combo perfeito Maísa, o que é ticket médio? Gente, ticket médio é a média do que os seus clientes gastam no seu restaurante Maísa, como calcular isso? Por favorzinho Você pega teu faturamento Divide pelo número de pedidos que você teve no teu restaurante Aí você vai descobrir quanto que é esse ticket médio Maísa, deu 15 reais Como é que eu faço para aumentar? Combo é uma opção de fazer a pessoa comprar um pouquinho a mais Do que ele já está acostumado a comprar Se vocês querem que eu faça vídeo falando todos os detalhes de ticket médio Deixa aí no comentário Ticket médio, Maísa, salva nós! Promoção para clientes fiéis Essa aqui está meio batida Mas é importante você valorizar esse cliente Como que a gente faz isso? Cartão de fidelidade Olha que legal esse aqui da Pizza Hut São cartões que quanto mais a pessoa pede Chegou no seu décima pizza Ganha a décima primeira Então isso faz clientes sempre voltar As pizzarias fazem muito isso Outra promoção que eu achei bem legal aqui é desse restaurante Restaurante por quilo Então a pessoa que chega lá e acerta o número que deu o seu prato não paga Isso faz que a pessoa sempre volte Aí hoje eu vou acertar Virou quase um jogo, sabe? E outra promoção que eu acho bem legal é essa aqui Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês Está bem amassadinho aqui Do KFC Então você tem vários ticketzinhos O que vale, quanto vale as ofertas Que é diferencial, vários combos Que tem um valor específico para quem tem esse aqui Quem comprou lá ganha esse papelzinho E você vai destacando Deixa eu chegar mais pertinho para vocês verem Olha que legal Então você vai vendo o que acompanha cada um Isso faz ter um cliente fiel Olha, se preocupou comigo Bem legal, parabéns KFC Gente, uma ressalva Existem também outras modalidades de cartão fidelidade Além daqueles cartãozinhos Hoje tem vários tipos de aplicativo Se vocês querem saber mais sobre aplicativos de fidelidade Deixa aqui no comentário que eu busco as melhores ferramentas para trazer para vocês Então deixa aqui no comentário se você quer saber Promoções para novos clientes A gente tem que pensar em atrair Temos que guardar os fiéis Mas e os novos? Eu não sou um McDonald's Eu não sou um Burger King Eu não sou uma samba que consegue colocar 3, 6 porquinhos Olha só como é que eu faço uma promoção dessa para atrair esses clientes Olha que legal esse restaurante Eles fizeram uma promoção que ganhava sobremesa grátis E o que é vantagem nesse tipo de promoção? Então eu tenho um prato específico A pessoa vai ganhar sobremesa São duas mini sobremesas Que são uma especialidade da casa Então a pessoa já vai degustar essa sobremesa E vai conhecer outros pratos que você tem Então isso faz atrair novos clientes Porque depois ele fala Poxa, aquele pudim é uma delícia Ai, aquela torta era pequenininha Eu já sei que eu quero ir lá comer de novo aquela torta Então quando você às vezes não tem um produto com valor Que se consegue abaixar Faça essas promoções malucas Isso aqui é um tipo de promoção Que ajuda muito aí A vender e atrair esses clientes E é isso que a gente quer Chegue mais, gente Chegue mais Promoções de data comemorativa Não tem como fugir dessas datas de varejo Dia das mães Dia dos namorados Mas existem outras datas Que você pode explorar elas Por exemplo Tem aqui a promoção aqui da Subway Que eles fizeram por uma turma de faculdade Ficava na frente Então dia do estudante Você que é estudante Desce a sua carteirinha Ganha refrigerante Ou alguma outra data Vamos pegar aqui Eu vou pegar os exemplos aqui Então existe várias datas Eu gosto muito das datas mundiais Porque você consegue usar as hashtags E movimentar no seu Instagram Mas existe várias datas Vamos ver aqui Olha que legal Dia 5 do 2 Dia mundial da Nutrela Olha que você tem uma sobremesa E faça uma campanha Para esse dia Então são várias datas Vamos ver o que mais é aqui Dia do solteiro Olha que legal Você pode fazer uma promoção De shopping De bebida Vem aqui Só entra quem é solteiro Então você não precisa se prender Exatamente nas datas de varejo Explore o calendário Que existe várias datas Que você vai conseguir fazer Várias promoções Que combinam com o seu negócio Então corre lá Já baixa Isso é obrigatório Deixa lá o calendário E vai seguindo Já vai planejando Essas promoções Movimentar dias e horários Que você não tem movimento Olha só essa propaganda aqui Da Outback Falando sobre happy hour Às vezes naquele horário Você não tem muito movimento Crie um happy hour De repente vai dar uma alavancada Nas suas vendas Faça um cardápio Com desconto Atativos Ninguém faz happy hour sozinho Sempre vai vir mais pessoas junto Outra opção aqui Olha essa propaganda aqui Da Pizza Hut A Pizza Hut fez Quarta-feira Compre uma e leve outra É bem provável Que nesse dia Quarta-feira Ninguém peça a pizza Por isso que eles fazem Esses dias movimentar E aí Qual que é o seu dia Que não tem movimento É terça Quarta Quinta Me fale aí Qual que é o dia Que promoção Que você pode encaixar E vender mais nesse dia Me conta aqui nos comentários O que dia que você Não tem movimento Vamos pensar Numa solução juntos Promoção Pra testar novos públicos Olha que legal Essa promoção Aqui que encontrei Na internet Desse sushi Promoção Festival Para as mulheres Isso faz Girar Outros públicos Que às vezes Você não conhece Ou quer explorar Ou quer Às vezes mudar A proposta Do teu restaurante Então Esse exemplo Aqui é muito legal Festival de mulheres Elas pagam É tão barato E lembre-se Esse tipo de pessoa Não vai sozinha Eu não vou sozinha Comer um sushi Eu vou levar meu marido Eu vou com meu grupo De amigas Vou chamar alguém Pra ir comigo E aí Quem comer sushi Comigo Vão aproveitar Essa promoção Isso que é legal Porque as pessoas Acabam movimentando Mais aquele dia Movimentando Mais aquele público Então Esse tipo de promoção É muito legal Você que quer testar Públicos novos Outra ideia Que eu achei Bem legal Numa pizzaria Aqui em Curitiba Que é a Carola Pizza Que eles fazem Oficina Para as crianças Atrair o público Família A grande maioria Das pizzarias Acaba fazendo muito delivery E quando o cliente Está na loja Acaba consumindo mais E quem que você Quer chamar? Quem que da família Você chama primeiro? É a criança Porque a criança Não Vai sozinha Ela vai com a família Vai com o pai Com a mãe Com a avó Com o vizinho Enfim Com muita gente E aí Você atrai Esse público Você necessariamente Não precisa fazer Oficina da pizza Mas eu tenho hambúrguer Aqui Como é que eu vou fazer Oficina do hambúrguer Faça o dia do slime Tem dia Do história em quadrinhos Dia de trocar figurinha Isso atrai As pessoas A família Para ir lá É divertimento Então fica Essa ideia Para você Trazer outro tipo De público Bora fazer Essas promoções Agora que a gente viu Vários modelos De promoções E ainda Por que que tem que fazer Tá na hora De você praticar isso Coloque em ação Importante que eu sempre digo Conheça seus números Olha Eu tenho mais margem Nesse produto Eu posso colocar Esse produto Em promoção O que eu posso O que eu não posso Não simplesmente Vou colocar esse aqui E nem saber os números E aí isso vai ser Uma promoção fracassada Porque não teve lucratividade Extremamente importante Já fiz vídeo no canal Mas Faça promoções Isso faz Atrair clientes Agradar os fiéis Né? Clientes Então isso é Extremamente importante Não deixe passar Seu restaurante Pelo menos Uma vez por mês Se programe Para fazer uma promoção Para alavancar As suas vendas Eu amei Fazer esse vídeo Para vocês Se vocês querem Mais ideias de promoção Maísa Faz vídeo De promoção De delivery Maísa Faz vídeo De promoção Em feira Em food truck Enfim Deixe aqui no comentário Porque eu escuto muito vocês Estou fazendo uma série de vídeos De várias coisas Que vocês me pedem no canal E deixa o like Porque quanto mais like eu tenho Mais eu faço esses vídeos Com mais ideias incríveis Gente Até a próxima dica Já estou ficando com saudades Eu acho que vocês me pedem no canal Eu acho que vocês me pedem no canal E deixa o like Eu acho que vocês me pedem no canal Eu acho que vocês me pedem no canal E deixa o like Eu acho que vocês me pedem no canal E deixa o like Eu acho que vocês me pedem no canal E deixa o like Eu acho que vocês me pedem no canal Eu acho que vocês me pedem no canal